A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 9 versículos 14 a 29 Naquele tempo descendo Jesus do monte com Pedro, Tiago e João E chegando perto dos outros discípulos, viram-se rodeados por uma grande multidão Alguns mestres da lei estavam discutindo com os discípulos Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para saudá-lo Jesus perguntou aos discípulos, o que discutir com eles? Alguém da multidão respondeu, mestre, eu trouxe a ti meu filho, que tem um espírito mudo Cada vez que o espírito ataca, joga-o no chão e ele começa a espumar Rangendo os dentes e fica completamente rijo Eu pedi aos seus discípulos para expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram Jesus disse, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei que suportar-vos? Trazei aqui o menino E levaram-lhe o menino Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino Que caiu no chão e começou a rolar e a espumar pela boca Jesus perguntou ao pai, desde quando ele está assim? O pai respondeu, desde criança E muitas vezes o espírito já o lançou no fogo e na água para matá-lo Se podes fazer alguma coisa, tem piedade em nós e ajuda-nos Jesus disse, se podes Tudo é possível para quem tem fé O pai do menino disse em alta voz Eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé Jesus viu que a multidão acorria para junto dele Então ordenou ao espírito impuro Espírito, mudo e surdo, eu te ordeno que saias do menino e nunca mais entres nele O espírito sacudiu o menino com violência Deu um grito e saiu O menino ficou como morto E por isso todos diziam, ele morreu Mas Jesus pegou a mão do menino, levantou-o E o menino ficou de pé Depois que Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram a sós Por que nós não conseguimos expulsar o espírito? Jesus respondeu, essa espécie de demônios Não pode ser expulsa de modo nenhum, a não ser pela oração Pois é, Jesus nos oferece a força para vencer o demônio A oração intensa E o pai do menino, quando é questionado a respeito das suas atitudes Ele diz, eu creio, mas vem em auxílio da minha falta de fé Duas indicações para vivermos esta palavra no dia de hoje Oração intensa, corajosa, perseverante, ousada Ter a sabedoria para pedir a Deus aquilo que é necessário Sabendo que dele dependemos para a nossa vida Segunda coisa, reconhecer que a nossa fé é limitada Que ela precisa crescer E justamente em nossa oração pedir constantemente o crescimento dessa fé Que nosso Senhor nos ajude a viver desta forma A palavra que hoje ouvimos Que é a palavra de vida eterna A palavra que hoje ouvimos